O mundo dos animes atualmente está em uma crescente e incalculável. Animes como One Piece, Jujutsu Kaisen, Spy Family, Demon Slayer e muitos outros, no dia de hoje possuem um público enorme. E esse público vai de crianças até adultos e talvez até mesmo idosos. Sempre que são lançadas novas temporadas dos animes atuais, a internet entra em um colapso com tanta gente comentando sobre. Mas aí, você sabia que nem sempre foi assim? Sempre que é lançado um novo anime ou uma nova temporada de algum anime já existente, algumas semanas depois já é lançada a versão dublada desse anime. É simplesmente impressionante a velocidade com que os animes estão sendo dublados atualmente. Mas aí, você sabia que nem sempre foi assim? O imenso crescimento da popularidade dos animes, o avanço da dublagem, um número colossal de novos animes que estão sendo lançados atualmente. E se eu te falar que tudo isso foi causado com a ajuda de uma plataforma de streaming. Isso mesmo, nesse vídeo, você vai entender como a Netflix salvou e impulsionou o mundo dos animes. É muito importante que você assista até o final, pois aqui, você vai basicamente transcender e entender o porquê que está todo mundo assistindo animes hoje em dia. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nos últimos anos, a Netflix emergiu como uma das principais plataformas de streaming no mundo. Com seu catálogo extenso e diversificado, ela revolucionou a forma como consumimos conteúdos audiovisual. Um dos segmentos que mais se beneficiaram com essa mudança foi o de animes. Este vídeo explora como a Netflix desempenhou um papel crucial na popularização e salvação dos animes dublados, trazendo à tona o impacto cultural, econômico e social de toda essa transformação. Nos anos 90 a 2000, os animes começaram a ganhar pouco espaço na televisão brasileira. Títulos como Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball e Yu Yu Hakusho se tornaram fenômenos de audiência. As dublagens feitas com carinho e criatividade conquistaram uma legião de fãs. No entanto, a exibição desses animes era muito limitada a horários específicos e canais de televisão. Com o passar do tempo, a aparência dos animes na TV aberta começou a declinar. Diversos fatores contribuíram para isso, incluindo mudanças na programação das emissoras, cortes orçamentários e a percepção errônea de que animes eram apenas para crianças. Isso levou a uma redução significativa na produção de dublagens e na exibição de novos títulos. Com a diminuição dos animes dublados na televisão, os fãs recorreram a fãs subs e a sites de pirataria para acessar novos conteúdos. Embora isso mantivesse a comunidade de fãs ativa, a qualidade das traduções e dublagens variava muito e a experiência de assistir animes em plataformas não oficiais era muitas vezes insatisfatória. Quando a Netflix começou a expandir o seu catálogo, ela rapidamente reconheceu o potencial dos animes. A empresa investiu na aquisição de títulos populares e também na produção de conteúdos originais. Essa estratégia não só aumentou a oferta de animes, mas também diversificou os gêneros disponíveis, atraindo o público ainda mais amplo. Um dos maiores benefícios trazidos pela Netflix foi a qualidade consistente das dublagens. A plataforma investiu em estúdios de dublagens renomados e garantiu que os animes fossem traduzidos e dublados por profissionais. Isso elevou o padrão das dublagens e fez com que mais pessoas se interessassem por assistir animes dublados. Ao invés de recorrer aos fansubs. A acessibilidade e conveniências oferecidas pela Netflix também desempenharam um papel crucial. Os usuários podiam assistir seus animes favoritos a qualquer momento, sem a necessidade de aguardar horários específicos de exibição. Além disso, a interface amigável da plataforma e a disponibilidade de múltiplos dispositivos tornaram a experiência de assistir animes na Netflix muito mais agradável. A Netflix conseguiu atrair uma nova geração de fãs de animes, incluindo muitos que nunca tinham assistido a esses conteúdos antes. A qualidade das dublagens e a facilidade de acesso permitiram com que as pessoas de todas as idades e origens se conectassem com esse estilo de animação. Tradicionalmente, os animes eram vistos como um nicho de mercado voltado principalmente para adolescentes e jovens. No entanto, a diversidade de títulos disponíveis na Netflix, que inclui desde animes infantis até dramas adultos complexos, ajudou a expandir o público, incluindo mais mulheres, crianças e pessoas mais velhas. Ao integrar os animes em seu catálogo, ao lado de filmes e séries populares, a Netflix ajudou a normalizar e aumentar a aceitação cultural dos animes. Isso contribuiu para que os animes fossem vistos como uma fama legítima de entretenimento, comparável a outras produções ocidentais. A Netflix não apenas adquiriu títulos existentes, mas também investiu em produções originais como Castlevanias e B. The Bagging. Esses investimentos ajudaram a sustentar a indústria de animes, proporcionando novos empregos e oportunidade para criadores e dubladores. Com a demanda crescente por dublagens de alta qualidade, a indústria de dublagem também se beneficiou. Estúdios de dublagem receberam mais trabalhos e os dubladores ganharam mais visibilidade e reconhecimento pelo seu trabalho. Isso ajudou a profissionalizar ainda mais o setor e a garantir a sustentabilidade da indústria. O sucesso dos animes na Netflix também impulsionou as exportações de conteúdos japoneses. A visibilidade global proporcionada pela plataforma permitiu que animes ganhassem fãs em todo o mundo, aumentando a demanda por mais títulos e promovendo intercâmbios culturais entre diversos países. Com o sucesso da Netflix, outras plataformas de streaming também começaram a investir em animes, aumentando a competição. Embora isso seja benéfico para os fãs, que tem mais opções, também apresenta desafios para a Netflix, que precisa continuar inovando e oferecendo conteúdos exclusivos para se manter relevante. Manter a qualidade das dublagens é um desafio contínuo. A Netflix precisa garantir que seus padrões elevados sejam mantidos, mesmo com a crescente demanda por novos títulos. Isso inclui trabalhar com os melhores estúdios e dubladores, além de investir em treinamento e desenvolvimento profissional. As preferências dos fãs de animes estão sempre evoluindo. A Netflix precisa estar atenta às tendências e feedback dos usuários para adaptar seu catálogo e continuar atraindo e retendo assinantes. Isso inclui explorar novos gêneros, temas e formato de animes. A Netflix desempenhou um papel fundamental na revitalização e popularização dos animes dublados. Com seu investimento em qualidade, acessibilidade e diversidade de conteúdos, a plataforma não só salvou os animes dublados, mas também ajudou a expandir seu público e a promover a aceitação cultural dos animes como uma forma legítima de entretenimento. Enquanto enfrenta novos desafios, a Netflix continua sendo um pilar importantíssimo na indústria de animes, moldando seu futuro e garantindo que fãs de todo o mundo possam apreciar essas obras incríveis em suas línguas nativas. Mas enfim, agora eu quero saber de você. O que você acha de tudo isso? Sabia de toda essa importância da Netflix para o mundo dos animes? É, realmente, parece que ela é bem mais importante do que imaginávamos. Comenta aqui embaixo sua opinião acerca de tudo isso. Mas antes de tudo, é claro, eu gostaria de agradecer a todos os membros aqui do canal. Vocês que já apoiam o canal mensalmente com valor, muito obrigado a todos que vêm apoiando esse projeto. Eu agradeço demais. Vocês ajudam diretamente esse canal a continuar. E se você está interessado em ajudar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Inclusive, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal. É, se você for se tornar membro, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Valeu!